Alexandre, XRE 300 Finalizando aqui o passeio Passeio náutico Segura senão a moto vira pra trás Esqueci de pegar a luva Cara, o passeio foi maravilhoso, maravilhoso Vocês viram aí nos vídeos anteriores Muito bom, muito bom Faz o passeio de lancha A lancha fica à sua disposição Você pode ir pra os pontos turísticos De preferência Pode até retornar depois se quiser Você fica o dia todo com a lancha Foi um negócio assim, acho que foi de 9 às 16 Vale muito a pena Dar um abraço aí pro Alex Nosso piloto da lancha Cara, super gente fina Olha aí a Versys do Tony e a Maristela É muito estranho o piloto sem luva Você senta que tá faltando alguma coisa É muito estranho É muito estranho Vou ultrapassar na curva Para que essa pressa? Chegar ali na frente tem um monte de quebra de lombada Aqui é um lugar para você relaxar, tranquilidade A cidade aqui é Olho d'água do Casado, Alagoas Não vou nem frear, deixar a moto ir só no freio motor Terceira, agora sim, frear, toquezinho E foi assim que eu troquei a pastilha de freio traseira com 30.000 km As dianteiras ainda são originais Dessa vez nem precisa frear Vídeo é de passeio, mas estou dando uma dica aí de uso da moto, não é de uso, mas é eficiente Ele veio por aqui Então, vamos lá Olho d'água do casado, Alagoas Ele disse que ele está perdido Meu filho, você passou da entrada, ali lá atrás Então bora, você sabe o caminho? Não sei não, a gente vai por aqui É, por ali vai na frente Foi? Sim 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 Show de bola, vamos embora Para mim é naquela pista ali no asfalto Estamos mostrando aqui as aventuras de Tony Não, mas o cara ali disse que está perto já Porque a cidade é pequena Qualquer caminho sai na principal Ali onde eu falei, a gente veio por aqui Era para tentar dali Aí dali era só seguir E ia sair lá na rodovia Passamento aqui é bem irregular Quanto mais rápido melhor Mas a gente não conhece o lugar, melhor devagar Então a gente pode pegar uma lombada sem ver E dar uma voadora Chegamos na rodovia Acho que ele vai abastecer Acho que ele vai abastecer Aqui está a carga de gasolina Caramba, 7h20 Vamos ver ali no outro posto né A gente almoçou por aqui Quando a gente veio de escada É, olha que restaurante é de casa Comida caseira 505 km rodados Desde que sai de casa Média acumulada de 24,2 A tendência é diminuir né Quem está rodando aqui Nos locais com baixa velocidade Com essa gasolina tem um range aproximado de 246 km Isso vai mudar de acordo com a pilotagem aqui Vamos ver Rodômetro 39.258 Rodou um bocado viu Abastecer a 231 km atrás Show de bola O cara não O cara sempre mete e entra na pista Show de bola meu velho Fechando esse vídeo aqui Acompanha aí Acompanha aí os vídeos do canal E ainda tem mais passeios nessa região Valeu Um grande abraço Curta aí Comente Compartilhe o vídeo Se inscreva Show de bola Fui 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 Fui